Ei, Bibi, espere! Crow a chamou, estendendo a mão em sua direção, mas ela já havia partido. Ela podia ouvir-no suspirar. Bibi estava furiosa. Ela pensou que Boo e Crow, seus amigos, iriam levá-la a sério, mas não. Eles pensaram que ela tinha se apaixonado por Sandy. Sandy, de todas as pessoas, um idiota rosado que não sabia só o nariz, muito menos ficar acordado. Bibi bufou. Talvez ele tenha lançado um feitiço sobre os dois também. Na verdade, Boo e Crow nunca haviam perguntado a ela sobre seus sentimentos em relação a outras lutadoras, a menos que fossem aqueles que ela claramente desprezava. E o inferno, se ela soubesse, eles eram as únicas pessoas com que ela realmente se importava. Essa coisa toda foi tão estúpida. Bibi entrou em seu quarto, fechando a porta com força. Ela se empolheu contra ele, caindo de joelhos. Pelo amor do Senhor Bax, o que ela iria fazer? E então, de repente, Bibi percebeu uma solução, um compromisso. Sabe, seu principal objetivo era convencer Sandy a desfazer o feitiço que ele lançou sobre ela. Como ela pode fazer isso? Cássio? Força-o se submeter. Intimíde-a. Bibi escreveu um plano elaborado em seu caderno com o tema express. E foi o seguinte, Bibi atrairia Sandy para um local vazio, desolado, abandonado, embalando-o com uma falsa sensação de segurança. Então, ela o empurralaria e o confrontaria sobre o seu feitiço. Se ele se recusar, ela lutará com ele. Bibi sabia que ela certamente poderia vencê-lo em uma luta cara a cara, com sua alta produção de danos. Embora houvesse certas falhas em seu plano, como ela atrairia Sandy para lá? Isso não seria notado por outras pessoas? Chame ele para sair. As palavras de Boo ressoaram em sua cabeça. Seu coração disparou. De repente, ela se imaginou andando ao lado de Sandy, segurando sua mão, olhando ansiosamente para seu adorável pai. Bibi deu um tapa repetindo em si mesmo com as duas mãos. O que ela estava pensando, o encontro, foi apenas uma distração e uma cena só na melhor da hipótese. Ela não precisava pensar sobre os detalhes disso. Tudo sairia bem. Ela imaginou seu cenário ideal em sua cabeça repetidamente, até que parecia vivido o suficiente para ela se lembrar dele. Ela descia a rua até o Lamporo de Jane e fingia não estar esperando que Sandy estivesse lá. Ela então o forçaria a ir a um encontro contra a sua vontade e a perçaria transformá-la em um sanduíche. Ao menos que ele desfizesse o feitiço que lançou sobre ela. E então, ele faria, encolhido de medo, e Bibi sairia livre. Algo sobre seu plano deixou Bibi desapontada, mas ela ignorou o sentimento. Este feitiço, seja lá o que fosse, estava arranhando sua sanidade por tempo suficiente. Ela estava pronta para quebrá-la. No dia seguinte, Bibi saiu da cama determinada. Ela saiu correndo de seu quarto, vestindo sua camiseta e shorts do Mr. Best. Sem se preocupar em dar a ninguém um olhar. Ela comeu seu café da manhã, um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia. Ela percebeu que Crow não estava em casa quando Buda, de repente, se sentou ao lado dela. Bom dia, ela murmurou. Embora seus pensamentos estivessem em outro lugar, Bud chegou a cabeça na direção dela e resposta. Ele não perdeu tempo. Então, ele começou, exatamente. O que você vai fazer sobre o todo? Ele estava nervoso para mencionar Sandy, considerando a reação dela ao nome dele na noite anterior. Sandy? Bibi o interrompeu. Havia um fogo estranho em seus olhos. Bud se encolheu como se não esperasse que ela respondesse a ele. Fácil, estou seguindo seu conselho. Bibi piscou para ele. Bibi pareceu confuso. Você vai convidá-lo para sair? Bibi sorriu valiciosamente. Como se dissesse, você não faz ideia. Sim. Bud suspirou, parecendo não entender. Ufa, bem. Isso é um alívio. Tenho certeza que vai ser ótimo, Bibi. Ele deu a ela um sorriso encorajador. Bibi assentiu e voltou correndo para o parque depois de terminar o sanduíche. Ela vestiu sua blusa cortada rosa com um fogo preto na parte superior. Jaqueta de couro roxa, jeans preto e botas metálicas. Ela não entendia por que estava tão tonta ou por que ficava passando os dedos pelo cabelo para ter certeza que ela não estava dispenteada. Normalizava as roupas depois de vesti-las e se olhava no espelho depois quando se avistasse quase que era imperfeições. Ela decidiu que era para o Bibi, sem segui-la até a área remota onde ela pretendia levá-la. Por que? Mas ela se importaria, tanto com sua aparência. Não era como se ela estivesse tentando ficar bem na frente dele, algo assim. Ela não poderia se importar menos com o que pensava dele. Demorou cerca de uma hora para reunir suas coisas e sair. Ela passou um tempo fofando o cabelo e aplicando gel no seu estilo usual. Ela até mesmo fez um FaceTime com o Edgar para que ele pudesse ensiná-la a passar o delineador sem manchas. Ela fez uma nota mental para agradecê-lo mais tarde. Aí galera do canal Nerd Iluminador! Pô, tamo junto sempre, tem que se inscrever aqui, hein? Canal top pra caraca do... Sou fã demais! Uhul! Tchau!